Hoje a WebTV vai fazer uma entrevista bem legal Ele que é o rei da sofrência Você não sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de Silvano dos Santos Reis Ainda não sabe? Ele canta muita sofrência E canta o melhor, viu? Pra quem já pegou, ó Ele canta Eu levei, foi Gaia Outra dica pra você Se você tem problema de pressão Você sofre do coração É bom você, ó Não assistir essa matéria não Sabe por quê? Porque eu estou falando de Silvano Sales Que hoje vai fazer um mega show aqui em Poção de Pedras E a equipe da WebTV Veio conferir uma mega entrevista Pra você que está aí A gente vai bater aqui no quarto Onde o artista está hospedado E a gente vai ver se ele pode atender a gente Olá, gente! Nós estamos aqui com Vamos dizer assim O rei da sofrência É verdade! Hoje tem show do Silvano Sales E a WebTV vai cobrir toda a entrevista E um show com exclusividade pra você Do meu lado tem Silvano Sales É um prazer imenso A gente que sofre muito Você que não deve saber o tanto que a gente sofre Ouvindo Silvano Sales E é um prazer imenso a gente estar com você hoje Muito boa tarde Boa tarde! Obrigado aí pelo carinho Pelo menos satisfação Que está participando do seu programa Dizer aproveitar a audiência E mandar um grande beijo A todos os meus fãs Do estado do Maranhão E do Brasil, né? Obrigado, gente Pelo carinho que vocês têm comigo E obrigado também Pelo... Como se diz? Escutando o meu mais novo trabalho Que é o Silvano Sales Vol. 21 É um dos CDs mais tocado aqui No estado do Maranhão E em outros estados também Como na Bahia No Nordeste Enfim São Paulo Rio de Janeiro Tocando bastante Silvano, você talvez não tenha dimensão Mas assim como os cantores, né? Eles conversam muito Os repórteres, as mediunicações A gente também conversa muito Com relação aos artistas E você é considerado no Nordeste O cara que tem mais carinho com a imprensa Obrigado, obrigado Eu acho que... O meu sucesso hoje Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus Depois agradecer a vocês, né? A TV, né? A minha rádio Meus fãs Meus familiares O que seria de vocês Quer dizer, o que seria de mim Se não fossem vocês Na minha vida Então, eu acho que o artista No início Quando tá querendo chegar ao sucesso Procura vocês, né? E tem alguns artistas Que depois que chega ao sucesso Às vezes não quer dar mais entrevista Fica no quarto Eu não Eu geralmente faço questão De dar entrevista Aí nas rádios Não só televisão Tem artistas que às vezes Dá mais prioridade à TV E não liga muito pra rádio Mas eu faço questão De estar sempre nas rádios Na entrevista Falando do meu trabalho Na TV Principalmente E por falar em trabalho É... Fala pra gente assim Qual foi o sucesso Que revelou o Silvão Salles Na Bahia E aqui no Maranhão Foi a música Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Foi em 2003 Que nós lançamos Essa música na Bahia E aqui no Maranhão Começou a fazer sucesso Em 2004 2005 E até hoje É ruim Essa música Inclusive Eu tô vindo De um grande turnê É... Nós fizemos Na sexta-feira Lá em Cajari Foi recorde de público E ontem nós fizemos também Anapurus Anapurus Foi outro grande sucesso Aqui no Maranhão E hoje não vai ser diferente Aqui em Poção das Pedras Com certeza Vai ser um show maravilhoso E na verdade Vamos estar fazendo Uma turnê aqui De 22 shows É... Foi... Digamos Fizemos uma sexta Que foi Cajari Ontem No sábado Anapurus Hoje vamos fazer Aqui em Poção das Pedras E... Quinta-feira Já tem mais shows Tem shows Que daqui a pouco Eu vou estar falando Na agenda Vou pegar aqui A pesca do meu celular Que são quase 22 shows Quase 25 shows Só no estado do Maranhão Agora em Outubro Agora em Outubro 22 shows Vai 23 shows Menina Agora vamos falar Um pouco de chifre Esse negócio é complicado Né Silvano Hoje em dia O Silvano O Silvano acompanha A vida das pessoas É uma... É uma febre No Brasil inteiro Todo mundo tem Silvano Salles No seu carro Você tem Silvano Salles Ali no seu pendrive Que você escuta Mas o negócio Não é só ouvir Viu Silvano É sofrer O pessoal sofre demais Talvez você não tenha noção De quanto que as pessoas Sofrem ouvir o Silvano Salles Mas me conta uma coisa Tu já... É... Tô falando assim Meio que baiano Né? Porque a gente tá do lado do baiano A gente fala assim Meio... Aquela coisa de arrastado Né? Então Silvano Me diz uma coisa assim Você já vivenciou Sofrência assim De alguma forma? Rapaz Já presenciei Digamos amigos meus Sofrendo Pelo relacionamento Entendeu? Mas é... Graças a Deus Até hoje eu nunca sofri Né? Por um relacionamento E espero não sofrer Mas também se vier a sofrer Normal Acho que Tudo em nossas vidas É um aprendizado, né? E a galera Que anda sofrendo aí Galera Se você estiver sofrendo Bota Silvano Salles, né? Pra dar uma amenizada Tem música que dá Que você escutando sofre Mas já tem algumas músicas Que é uma música que eu canto Que já são músicas alegres Pra você Esquecer um pouco Dessa sofrência aí Uma música que não pode faltar Do jeito nenhum Subiu O povo perde mesmo O Silvano canta E que não pode faltar No seu show Atualmente Virgem de balada É... Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Um comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Cantor apaixonado Você canta Apaixona Faz as pessoas Sofrerem muito Mas tem um dizer Que você sempre diz Assim Eu pesquisando A vida de Silvano Salles E eu vi lá o seguinte Traição e Gaia É igual consórcio Um dia chega Até você pode ser contemplada Pois é Eu já sofri muito Fazendo ali a abertura Porque eu Quando você é fã E você é repórter É complicado Porque eu sou fã Do Silvano Salles Há muito tempo Eu conheço esse artista Completo Porque na realidade Essa música Ela veio no CD Volume 20 Que eu já estou no 21 Mas eu gravei ela primeiro Foi música de trabalho Eu gravei final de 2016 Para 2017 Mas a música Está tocando bastante Parece que gravei Digamos Há poucos dias Prazer imenso Conversar com esse fenômeno Do Arrocha Silvano Salles Que tem o nome de Silvano Dos Santos Reis Onde que fica o Salles O Salles é só artístico mesmo É nome de guerra Mande um sinal Para dizer que está bem Liga, cobra Para mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede sociais Tem também Deixa eu ver Ela não gosta Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Não, não, não E eu não vivo sem ela Não, não, não Se fica feliz Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Eu te sou muito feliz Agora vamos falar da sua agenda de show Vamos falar? Dia 5 de outubro São Vicente Ferra Ferre? Ferre? São Vicente Ferre Aqui no Maranhão Dia 6 Mirizal Dia 7 Pinheiro Dia 8 Maracassumé 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 Aqui no Maranhão Tudo aqui no Maranhão Dia 11 São Mateus Dia 12 Penalva Dia 13 Barreirinhas Dia 14 Santo Inês Dia 15 Nuriticupu Dia 19 Coruatá Dia 20 Presidente Dutra Aqui próximo, né? Dia 21 São Luís Capital Dia 22 Turiaçu Dia 23 Aqui próximo a Pinheiro É uma cidade A produção Só botou o Maranhão aqui Que está definindo a cidade Dia 27 Zé Doca Dia 28 Tapecuru Mirim E dia 29 Fechando a turnê 29 de outubro Santa Lugia do Tide Sabe por que você canta muito? Sabe por que você tem uma agenda imensa? Porque você é uma celebridade nesse mundo aí do Arrocha E por que você tem essa simpatia Em pessoa Como eu já falei Todos os repórteres, jornalistas Todo mundo gosta do Silvano Porque ele tem essa simpatia inato, né? Obrigado, obrigado Queria agradecer a todos vocês aí, galera Vocês aí que curtem o Silvano Sardas Obrigado pelo carinho de todos Queria dizer a todo o meu fã clube Não só daqui do Maranhão Como toda a galera que está nos assistindo nesse dado momento A galera da web aí também A galera da TV Galera Eu sou 10, vocês é 100 Eu sem vocês não sou ninguém Obrigado pelo carinho de todos